O pessoal fica tão concentrado no casamento. Tão bronzeada, tão metida. Bahia! Oh! Tudo bem, querida? Tudo bem, querida? Pois é, verão, né? Verãozaço. Essa cor maravilhosa aí, ó. Pega isso aqui. Morena, né? Mas no horário certo, tá? No horário certo, com certeza. Saia pra caminhar 8 da manhã. E protetor solar, sempre. Gente, esse calor, então vou dar algumas dicas de doenças que no calor vem aí com tudo. Principalmente doenças alérgicas de pele. Ataca muito nesse momento. Qualquer tipo de alergia de pele, você tá sofrendo com aquela coceira no corpo, sempre alérgico. Então, você pode tomar esse chá aqui, que é um tratamento para combater alergias. Dente de leão, um punhado. Punhadinho de dente. Punhadinho de dente. Picão branco, ele é desintoxicante, anti-alérgico também. Um punhadinho de picão branco. Salsa parrilha, que é ótimo também pra alergia, doenças de pele. Nossa, vasilha, são novas, né, as embalagens aí, né? São. É, a gente vai mudando, hein? Ano novo, embalagem nova. Você viu? Lógico. Você não tinha observado, tá? Não ia fazer o tipo não. Sim, só não tive tempo de comentar, né? É o fofoqueio desse cara. Você foi mais rápida. Moringa, tá? Que é uma árvore de origem europeia. Um punhado, não é cabaça. Lá de Minas. Não, não. Não, não. Moringa lá, a gente carrega água. Carrega água. Fresquinha, né? Fertalho, que eu já vi o jumento carregando as murinhas do lado, né? É. Cavalinha, um punhado de cavalinha. Porque cavalinha é ótimo também pra pele, não é só diurético não, viu? Água fervente, um litro de água fervente. Nesse calor aqui é bom. É. Pode deixar esfriar, pode tomar gelado esse chá, viu, gente? E vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Fazer um tratamento aí durante quarenta e cinco dias. Porque tem muita gente com doenças alérgicas. E nesse tempo, realmente, ataca muito mais. Ar-condicionado, ventilador. Então, você começa a ter tosse, um resfriado e não quer tomar remédio. O chazinho tá aqui, ó. Poejo. Nossa, poejo é muito antigo. Tão antigo, né? E é ótimo. Um punhado de poejo. Tomou poejo, Levi? Já ouvi falar muito. Na roça só dá poejo pra menino? Hum, você morava na roça, mas como você não tomou? Tomou, sim. Morava bem no interior. Com essa cara de roceiro que você tem? A gente tomava Santa Maria, tomava vários chás. Poejo dá pra criança, né? Os chásinhos das crianças. É. Pomonária, um punhado. Esse aí quer ser da cidade. É, é. Ele é chique. Ele é chique. Não, mas eu sempre gostei de falar que eu sou do interior. Eu tenho o maior orgulho de lá, que a gente tem umas experiências, principalmente na infância, que as crianças de hoje não têm. Tem umas experiências que marcaram a sua vida mesmo, né? Ótimo, são ótimas. Coisas que tem na infância, no interior, que em nenhuma outra cidade tem. Primeira moça, as coisas não marcou, né? Primeira moça, né? Tempo que a gente brincava tranquilo. Alcaçuz, um punhado. Ai, como o André, André é terrível. Sentiu um pouquinho de veneno no seu comentário. Imagina. Não, não, vou aumentar em detalhes, vai? Não, não. Eucalipto, um punhado de eucalipto. Ó, gente, tem dois tipos de eucalipto, é da folha pequenininha, esse que é o eucalipto de remédio, ó. É o fiote. É. E por último, mastruço, que ele falou, lá, você conhece o mastruço? Mastruço, não. Ou mentruço, depende da região. É, lá é mentruço, né? Mentruço. É. Água, um litro. Esse serve pra resfriado? Pra resfriado, tosse. Tem muita gente nessa época que ficou resfriado com tosse. O cavalinha também serve para emagrecer? Sim. Sim? É, pra refeição de líquidos. Perfeito. Micose de unha, ninguém merece, né? Ninguém. Aquela micose que ela... Não acaba nunca aquilo, né? Nunca. Então, gente, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui um bom punhado de cravo. Um punhadão mesmo, ó, de cravo, ó. Assim, ó. De mão. Mamão de cravo. Estava um doce no caixa. Um doce maravilhoso. Vinagre branco ou de maçã. Vai um frasco. Olha, aqui eu vou colocar pouquinho, porque senão vai ferver. Mas na sua casa, você pode colocar uma colher, o dobro disso aqui. Bicarbonato. Uma colherinha de bicarbonato. Vamos pôr devagar, porque vai ferver, ó. Ó. Queremos que derrama, ó. Ferveu, volta pro vidro. Ó. Tá fervendo, ó. Opa! Pra que que eu fui mexer? Mas acontece isso mesmo. O frasco é pequeno, gente, ó. Ele ferve, mas ele para rapidinho, ó. Tô vendo que para se virar na vasilha maior. Não, é, na vasilha maior, ó. É o Levi. O Levi pegou esse copo e falou, não, pode ser esse copo aqui, sim. É, Levi, é culpa só, né? Não, o Levi é culpa é minha, né? Ó. Gente, eu tinha certeza que isso deu errado quando ele mexeu. Ele falou assim, isso freve. Isso freve. Isso aqui é proquinha, né? Isso é a mesma coisa que eu tinha chegado. Com a micose de unha. Freve é bom, né? Bom, já te mudou a tua direita, a vasilha tá sarada, já. Tá sarada. Não, mas olha, gente. E agora? Essa solução, ó, ela vai ficar assim, ó. Hum. Tá? Depois, você vai coar. Não, vai pôr no vidro. Quanto tempo? Não precisa coar. De um dia pro outro, você já pode começar a usar. É, mas tem que colocar mais do quebronato aí pra gente guardar no vidro, né? Depois a gente coloca, ó. Deixa eu voltar isso aqui pra cá, porque isso aqui é pra fazer o próximo. Eu tinha de usar ele assim. E freveu. É, ó. Freveu. Freveu. Quando freve, não tem jeito, né? Não tem jeito, não. Tem não, só. Olha. Nossa Senhora. Mas lá em Minas, não tem uma pessoa que chama freve? Freve. É. Ah, Minas Gerais. Boa, né? Bom demais. Bom demais. Gente, agora, nessa época, psoríze ataca pra caramba. Psoríze as pessoas precisam. Então, vamos fazer daqui pra cá? Vamos. Aí eu vou pedir a minha produção pra só levar isso aqui. Tá, me levar? Pede pra passar uma água que o André fez um... Não tava na ordem dele borbulhar tudo? A gente começa daqui agora. Pode, pode ser. Pode ser esse aqui? Pode, vamos lá. Pode. Ó, esse aqui é pra psoríze pra tomar. O outro que eu vou fazer depois é pra passar, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. É muito sério quem tem psoríze. Sofre muito, principalmente na época do calor. É uma coisa assim. E as pessoas têm preconceito. Acho que pega. Não tem nada a ver. Não pega, não. Tayuia 100ml. Echinácea purpúria 100. Aumenta o sistema imunológico. Tem que tratar, viu, gente? Salsa parilha 100. Caroba 100. Tudo extrato. Velame do campo 100. Tilha 100. Que psoríze tem muito a ver com o emocional. É, né? Muito. E a gente tem que pegar um pouquinho de som, né, André? É, ajuda bem. Bem, né? Então, vai tomar uma colher de chá em água três vezes por dia. Prazer, Levi. Pode entrar, sumir aqui. Pode. Você que deu ordem pra fazer aqui, copinho, que ele falou. Não, não tive participação nenhuma com isso. Então, fica aqui. Se defende, Levi. Vamos lá. Qualquer coisa, se freber de novo, né? Se frebe, a gente controla. Controla. Ó, pra passar pra psoríze. Creme de arueira, 120 gramas. Ó. Arueira? Arueira. Arueira. Arueira, uma árvore. Ela é bem resistente, né? Bem resistente, é verdade. Tá vendo que eu falei que ela é da Roça? Já apanhei com a vara de arueira. Ele fala que ele é carioca. Já apanhou com a vara de arueira. Já apanhei com a vara de arueira, já. Então, era marmelo. Nossa senhora. Marmelo. Ou goiaba, né? Essas duas é terrível, não? Goiaba ainda verdinha, que a mãe mandava cortar pra gente apanhar. Ô, meu pai. O pai mandava cortar ainda? É, tinha que pegar. Pra lá pegar a fonte. Pegar a mais seca, a mais pra quebrar. A mais fina doia mais. Creme de aloe vera, 60 gramas. Acho que só Minas Gerais entende, nós três juntos. Nós três juntos, é. O aloe vera, ele não era somente pra cabelo, não? Essas coisas? A babosa, não. A babosa é pra um monte de coisa, né? A cicatrizante. A antibactericida, cicatrizante, aplicada de seta, assadura, pra pele, pra cabelo. Muito bom. Óleo de andiroba, uma colher de sopa. Andiroba também as pessoas pensam que é só pra se plantar mosquito. É também. Mas o uso tópico, ela é excelente pra combater bactérias. Esse aqui é pra passar pra psoríase. É. Citronela, óleo de citronela, a mesma quantidade. Óleo de alecrim, também a mesma quantidade. Vai misturar tudo isso aqui, ó. Dá. Que é a sua função hoje. Sabia? Você vai por ele sócio na fábrica? É porque tem que... Pra nossa sociedade... Exatamente. Pra nossa sociedade tem que participar. De qualidade. Três Beleza vai chamar a nossa fábrica de... Olha, é muito, né? De beleza pra você, dona de casa. Gente, pra combater mal-hálito... Não. Ninguém merece, né? Tem cara que fala assim... Ah, eu não dou sorte no amor. Será que por que você não dá sorte no amor? Não. Eu conheço muita gente. Sabe? Eu acho que... Alitose, né? É alitose. É alitose. Precisa cuidar. Entendeu? Tomar uma colherzinha. Agora tem que comer o negócio. Nossa, muito bom o cheiro. Muito bom o cheiro. Muito bom. Gente, as pessoas têm que assumir. Alitose é uma coisa que qualquer um pode ter. Pode ser do... Mas tem que tratar. Ou inflamação da gengiva, pode ser estômago também, viu gente? Pode, a maioria é do estômago. Tá aí, tem que tratar. É bobagem, é uma doença como qualquer outra. Pode acontecer com qualquer pessoa. Pode. Com qualquer mortal. Mortal, é isso mesmo. Hortelã, extrato, sem. Coloca esse aqui. Funcho, sem. As pessoas também que não comem direito, que fazem regime... Também dá. Acontece muito isso. Fica lá, aquela jejum intermitente, né? Tíria, sem. Oito horas sem comer, o exágio no estômago... Sou totalmente contra isso. Zedoária, sem. Tinha uma vizinha que chamava Zedoária. Não, não é possível. Sério? Zedoária? Sim. Anis Estrelado, sem. A mãe colocou em homenagem às plantas. Foi, foi. Nossa, tem isso? É. Ó, vai tomar uma colherinha de chá em água ou no chá de hortelã, três vezes por dia. Leva para aquele seu amigo lá. Vou levar para o meu amigo. Olha, a mãe vai fazer uma piadinha com você, Levi, para o mamário? Isso, vou deixar aqui. Não na mesa de chá não, né? Não, só estou colocando aqui para poder depois o carro vir buscar motorista. Pronto, é agora. Motorista, chefe. Agora, dá licença. Esse aqui, ó, garganta, rinite, sinusite. Você está muito atacado? Isso aqui é fazer um tratamento. Não é só para aliviar, não. Então, é misturar esses olhinhos aqui, ó. Óleo de menta, 30 ml. Óleo de sucupira, maravilhoso para a garganta, 30. É uma árvore bem conhecida, né? Para tudo. Cupira é bom para tudo, gente. Óleo de peixe, não vai ficar com gosto de peixe, que ele aumenta o sistema imunológico. Nossa senhora. Óleo de abóbora, que é riquíssimo em zinco, aumenta o sistema imunológico, 30. Óleo de abacaxi, que é a bromelina, que é ótimo para fortalecer o pulmão, 30. Não, gostei disso. Óleo de alho, 30. Isso aqui é bom você ter em casa, assim, qualquer pessoa que está com gripe, está com esfriado, dor de garganta, quenite, congestionado, sinusite, funciona mesmo. Mastrusso, 30. E por último, óleo de açafrão, 30. Como vai tomar isso aqui? Criança acima de 2 anos, 5 gotinhas numa colherinha de mel, 5 gotinhas, 3 a 4 vezes ao dia. Adulto, 25 gotas, ó. 25 gotas, 3 vezes por dia. É muito bom para rinite e sinusite, tá? Agora, você pegou muito sol. O sol, a gente sabe que deixa essa cor bonita, tá? Mas se envelhece muito a pele. Então, esse creme, ele é muito legal para você usar quando você já pegou muito sol. Ou se você também quer fazer um tratamento de rejuvenescimento de pele, de rosto, de pescoço, de corpo, de mãos. Então, é uma associação que você pode usar após sol e pode usar também o seu dia a dia como tratamento para combater o envelhecimento. Ó, creme de alface, 250 gramas. André, agora no verão acontece muito de pessoas que mancham a pele com limão. Nossa, essa mancha demora, hein? Ou também aquela questão da exposição excessiva no sol, né? É verdade. A gente não pega o sol no rosto, nas mãos, não, não. Tem que ter o protetor, né? Tem que ter muito, muito. Porque às vezes você vai tomar uma caipirinha, você tá na praia, ou até mesmo você vai comer um peixe com limão, né? Sim. Você acaba... É verdade. Manchando a pele. Ó, creme de pepino, 250 gramas. E outra coisa, se foi bom você falar do limão, gente, limão tem que cortar e usar na hora. Você sabe que você, às vezes você chega, principalmente as lanchonetes, os restaurantes, eles deixam aquele monte de limão cortado. Perdeu as propriedades, né? Perde as propriedades e pega uma bactéria, que pode fazer muito mal e pode levar a pessoa até a morte. Ele já oxida, né? Ele já oxida, tem que cortar o limão na hora e usar. Ah, e você gosta de cortar meio limão, pôr na geladeira, igual a cebola. Não faça isso. Batata, deixa a batata lá, né? Tem que usar todo. A cebola toda, porque ela pega todas as bactérias, faz muito mal o resto de cebola e de limão também. Mas é bom deixar a batata só para isso mesmo também, né? Sim. Se for com esse objetivo, né? É. Ela absorve todas as bactérias. É. E a cebola também. Também, né? A cebola? É. É a cebola ou é a batata? Não, a cebola. É a cebola, né? Só que você tem que deixar e depois jogar fora, não usar. Não, isso que eu falo, não usar para isso. Se você está gripada, com rinite, sinusite, você corta a cebola, deixa no quarto, no dia seguinte ela está preta. Está vendo? A cebola só não faz a gente chorar mais. Não, não. Ó, colágeno, 100 gramas. Muito ruim, né? Foi péssima, né? Foi péssima, mas enfim. Ele não está bem na piada, né? Não, não está. Não, nem rimos. Não. Creme de babosa. Tem que aumentar a letra esse ano, hein? Se nós vamos ter que aumentar essa letra, né? Vai. Final do ano. Aumenta o óculos, né? Essa letra no início. Eles ficam rindo. Essa letra no início, era tão pequenininha. Porque o ano passado a letra que estava aqui era bem, bem, bem pequena. Cada ano ela vai aumentando, ela vai crescendo. Não, é de acordo com o ano. Em 2020 vai estar um letreiro giganteiro novo. Beleza. Moda. Ó, óleo de moringa, gente. Esse creme é realmente fantástico. Uma colher de sopa de mãe. Bem cheia. Não é de vô, mãe? De mãe que é mãe que sempre... Vô. É vô... É mais farta. É mais farta. Óleo de romã. Maravilhoso. Poderoso antioxidante. Quem vai mexer aqui? Nos contratei um... O contratou um. A mão de obra da empresa... Mas não tem que falar muito em cima do creme, não, que é... Não pode. Uma empresa, a gente tem que manter o padrão. Ah, tem todo o processo de gênero. É. Com certeza. Óleo para o corpo, para hidratar e combater o envelhecimento do corpo. Esse. Mais um litro. Maravilhoso. Esse é para quê? Para o corpo. Para o envelhecimento, né? Do corpo, é. Óleo de aloe vera, 30. Não é para beber, não, Livi. Não, é para passar. É tipo a fonte da novela, então. É. Óleo de centélia asiática, 30. Isso aqui também é ótimo, mas sim, seu litro. Essas receitas, André, que você ensina aqui, tá nesse livro? Tá, tem muita nesse livro. Tem. Amêndoa doce, óleo de amêndoa doce, 30. Óleo de maracujá, 30. Óleo de aveia, 30. Aveia, é. É, é. Porque lá tem bastante, né? O nosso concorrente. Mas ele é fraco, né? Ele é fraco, é fraco. Ah, não consegue competir com a gente. Não, não, não. Não. Porque tem uma fabriquinha aí que usa muito óleo de aveia. Nossa, eu fiquei com uma consistência bonita. Fica maravilhoso esse creme, é maravilhoso. Ó, o resultado dele é uma coisa fantástica. Linho. Óleo de rosas, gente. Nossa. Ó, olha a cor dele, é rosa mesmo, ó. É da rosa mosqueta, antiga? É, da rosa mosqueta, é verdade. Não é da minha época, ainda bem. Só se riu, é da sua época. Sim. Ainda comprava no Paraguai. Vou trazer antigamente para ver, é só Paraguai que tinha. É verdade. O cortado antigamente era só do Paraguai, gente. Caríssimo. Ó, não sei quem pegou a tampa aqui, dessa eu levi, que tudo de errado aqui é o levi na fábrica. Ninguém sai do estúdio. É. Vai passar. Pode ser a Aninha Mimosa também. Pode ser. Pode ser. Ó, você vai pegar esse óleo, toma seu banho, com o corpo ainda molhado, você pega uma quantidade, passa em todo o seu corpo, com o corpo ainda molhado. Gostei disso. Depois você enxuga, você vai ter um corpo super hidratado, previne envelhecimento e já tem dona. Tem dona já. Tá? Não, não precisa procurar a tampa dele, tá dona. Agora vamos falar desse livro. Ó, desse livro, As Ervas e Seus Poderes, tá? É um livro que tem mais de mil receitas, ele não está à venda nas livrarias, você compra só pelo telefone. É 011-2950-2304, 011-2950-2304. Qualquer informação de tratamento natural, qualquer que você queira fazer, pode ligar lá pra gente e pedir informações sobre os produtos aqui. Tá mesmo a dúvida, né? Tudo, tudo, qualquer dúvida que você tiver, de qualquer tratamento natural, onde encontrar os produtos, pode ligar nesse mesmo telefone. Mas o Emporio André Rezende tem tudo também, né? E também no Emporio André Rezende, você compra um livro e também tem tudo lá. Emporio André Rezende ou 2950-2304-011. E entra também no meu canal, se inscreva lá, TV André Rezende. Tá também no Insta, né, André? Você sempre passa a coisa, né? Isso também, tá no Insta. No WhatsApp também é bom, né? Porque não é tanta coisa. No WhatsApp também, é. Sempre manter a gente informado no WhatsApp. Se eu amo, amigo. Também. Obrigado. Obrigado.